Bruno Raioni O Fenômeno Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, ou me perdoa por te machucar Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, ou me perdoa por te machucar Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, ou me perdoa por te machucar Até só ver o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, ou diz que vai dormir comigo hoje Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejos desses, tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, ou diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, ou diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepia se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepia se me devolve Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejos desses, tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepia se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepia se me devolve Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Bruno Raimi O Fenômeno A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Por quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Bruno Raio O fenômeno Podem arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente, no lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor, pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente, no lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor, pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Não se assuste, se uma noite Viver, passar de carro com uma amiga sua É o troco Eu fui bobo Você mentiu, eu inocente me iludia Já me informaram que você anda saindo com esse cara Duvido que ele faça o que eu fiz Eu que fui presente, dava flores e feliz você estava Mas era fingimento, quebrei a cara Não se assuste, se uma noite Me ver, passar de carro com uma amiga sua Eu o troco Eu fui bobo Você mentiu, eu inocente me iludia Sua amiga Agora é minha vida Ela me contou tudo o que você fazia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogada na rua, na mesa de um bar Eu fui fiel e você foi traída Agora estou com sua amiga Ex-amiga Já me informaram que você anda saindo com esse cara Duvido que ele faça o que eu fiz Eu que fui presente, dava flores e feliz você estava Mas era fingimento, quebrei a cara Não se assuste, se uma noite Me ver, passar de carro com uma amiga sua É o troco Eu fui bobo Você mentiu, eu inocente me iludia Sua amiga Agora é minha vida Ela me contou tudo o que você fazia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogada na rua, na mesa de um bar Eu fui fiel e você foi traída Agora estou com sua amiga Não se assuste, se uma noite Me ver, passar de carro com uma amiga sua É o troco Eu fui bobo Você mentiu, eu inocente me iludia Sua amiga Agora é minha vida Ela me contou tudo o que você fazia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogada na rua, na mesa de um bar Eu fui fiel e você foi traída Agora estou com sua amiga Ex-amiga Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Bruno Jairoi, oh fenômeno Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que é pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que é pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Voltar Bruno Raione O fenômeno Sinto a boca secando Tá acontecendo de novo E o meu rosto molhando E a mãe julgando o olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração É um pedaço que falta É um pedaço que falta que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te rupe de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Um pedaço que falta que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te rupe de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim Confere no seu coração Um pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te rupe de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Bruno Raio O fenómeno Desde que o mundo se acabe hoje aqui Mesmo que eu nunca mais consiga dormir É com você que eu vou Pra sempre Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor Só com você que eu vou Só com você que eu vou Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz foi Deus que te inventou Eu e você Somos um Só um Só um Não há simples pergunta Eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Cê já tentou me tirar o céu Não dá Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor Só com você que eu vou Só com você que eu vou Só com você que eu vou Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz foi Deus que te inventou Eu e você Somos um Só um Só um Não há simples pergunta Eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Cê já tentou me tirar o céu Não dá Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz foi Deus que te inventou Eu e você Somos um Só um Só um Uma simples pergunta Eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Cê já tentou me tirar o céu Não dá Bruno Rayone O fenômeno Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Pera aí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Aguentar essas saudades de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Pera aí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essas saudades de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essas saudades de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Bruno Raion O Fenômeno Quantas coisas pra dizerem a gente Nem se fala Você disfarça enquanto eu arrumo as malas O seu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem me encarar frente a frente se me deseja lute pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois Se a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe aí Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de bobeira eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe aí Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de bobeira eu quero amar você Quantas coisas pra dizerem a gente Nem se fala Você disfarça enquanto eu arrumo as malas O seu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem me encarar frente a frente se me deseja lute pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois Se a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe aí Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de bobeira eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixe aí Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de bobeira eu quero amar você Eu quero amar você Bruno Raiani O fenômeno Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou E foi pra pior Deixou Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Você mudou Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou E foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Você pediu pra terminar Bruno Raioni O fenômeno Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Um lugar pra me encontrar Então bebe e vem me procurar O fenômeno chegou, bebê! Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Um lugar pra me encontrar Um lugar pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Então bebe e vem me procurar Caiu na madrugada Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Um lugar pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bruno Raio Oh fenômeno Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você Rapidinho, novo nem render Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas, então Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Fique à vontade Fique à vontade Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Eu já perdi Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi Foi muitas noites de farra Abre mão da minha melhor fase Pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se minha é pequeno Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo E um beijo Se eu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz No meu corpo E um beijo Se eu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz No meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei em dobro Ai 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 Se quer saber se me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo E um beijo Se eu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz No meu corpo E um beijo Se eu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz No meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei em dobro Ai 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 Eu perdi tudo Mas ganhei em dobro Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei a nos braços E a festa E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Varrido E os convidados De queixo caído Vendo levar ela Embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Varrido E os convidados De queixo caído Vendo levar ela Embora comigo Vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei a nos braços E a festa Parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Varrido E os convidados De queixo caído Vendo levar ela Embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Varrido E os convidados De queixo caído E os convidados Vendo levar ela Embora comigo Bruto Raioni O fenómeno Bruto Raioni Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E mil não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa jóia Se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Tão infeliz assim Você me toca Mas o que lhe toca Já não toca em mim Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que imende o elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde E desistir de tudo É fácil os planos Esqueço o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo do ponto final Meu ex-amor se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira E até duvido Você ainda queira Dormir em outros braços Como geólogo Como geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou voar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Por toda faça Nociplina E aí !! Prazer Gosta Tu A